Salve salve nação azul! Se você quer receber mais notícias do Cruzeiro, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho das notificações para que você seja avisado assim que sair vídeo novo. Na busca de reforçar ainda mais o sistema defensivo, o Cruzeiro negocia a contratação do zagueiro Bruno Valdez do América do México. Segundo reportagem da Itatiaia, Marcelo Valdez, pai do atleta, confirmou que a equipe celeste ofereceu um contrato ao zagueiro, ele também destacou que poderá ter novidades até a próxima semana. O Cruzeiro também enfrenta a concorrência de outras equipes por Bruno Valdez. Atualmente no América do México, o jogador disputou 226 partidas e marcou 27 gols. Na temporada atual, fez oito partidas e deu uma assistência. O defensor já disputou as eliminatórias para a Copa do Mundo e Copa América pela seleção do Paraguai. E você, torcedor, o que acha do interesse do Cruzeiro por Bruno Valdez? Deixe nos comentários a sua opinião. Abraços pra vocês e tamo junto!